Eu sou caprichoso até morrer Parentes recebe gente de toda parte Ilhas Bahia, Porto Velho, Rondonha Com 113 mil habitantes, dados do IBGE, durante o período do Festival Folclórico dos Bombais Caprichoso e Garantido A estimativa é de mais de 50 mil turistas nesse período Distante da capital Manaus, 370 quilômetros em linha reta Para chegar aqui o voo dura uma hora, de barco são cerca de 18 horas A cidade é dividida entre os bois, garantido vermelho e caprichoso azul A rivalidade é grande por aqui Até as marcas das empresas patrocinadoras se renderam a dualidade das cores A figura dos bois é vista em diversos pontos da ilha Tupinabarana No movimentado comércio desse período A história dos bombais começou há mais de 100 anos Mas o primeiro festival teve início na década de 60 Em 1966 foi realizado o primeiro Festival Folclórico de Parintins Com o objetivo de conseguir recursos para a construção da Catedral de Parintins Em homenagem a Nossa Senhora do Carmo Hoje ela é considerada um dos pontos turísticos da ilha Tupinabarana A praça em frente à Catedral ganhou o projeto Turistódromo para receber os turistas Aqui ele vai encontrar os produtos, os serviços turísticos que a cidade oferece Ele vai encontrar a polícia turística, o PROCON Este turista veio da Argentina e foi atendido aqui Muito importante proteção para turistas que vêm de fora e não têm conhecimento Enquanto isso, o trabalho nos galpões não param Alegorias, tanto do caprichoso quanto do garantido, são mantidas em segredo Viva São João Os últimos acertos também durante o ensaio geral no Bombódromo Local onde é realizado o festival Garantido vai contar a história, nós, o povo Uma reflexão sobre os costumes e a dignidade do caboclo amazônida Esse tema é a cara do boi garantido Garantido que é o boi do povão Que vem homenageando justamente sua torcida, o povo vermelho e branco Caprichoso traz o tema Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis Uma trilogia do imaginário caboclo que começou em 2017 E agora no terceiro ano consolidando, dizendo que essa arte, nada faz sentido Se ela não for bandeira de luta, de revolução do povo da Amazônia E nesse momento abrindo o caprichoso para o Brasil e para o mundo O Bombódromo tem capacidade para quase 40 mil pessoas Todos os ingressos foram esgotados Cerca de 18 mil lugares são gratuitos Este ano o governo do estado do Amazonas repassou aos bois cerca de 5 milhões de reais Os bois precisavam desse recurso para poder adquirir material e para empregar os artistas Que ali fazem a festa dos Bombais Então certamente isso será importante não só para a cultura do nosso estado Mas para a economia do município acima de tudo A festa é realizada tradicionalmente no final do mês de junho E a TV Cultura vai transmitir em parceria com uma emissora local do Amazonas O 54º Festival Folclórico de Parintins Esse foi o que é dessa galera Esse foi o que é dessa nação Vem de vermelho, cheio de arredo Vem da rua